é inútil não adianta arrastar para a arena alguém que não pode mais lutar é essa a tal confiança na qual tanto falavam confiança não faço ideia do que está falando não me faça repetir de novo ele está aqui só por uma questão de segurança mas fique tranquilo eu vou ganhar super esferas do dragão então não precisa se preocupar em ficar repetindo nada compreendeu além disso eu não sinto mais todo aquele poder do que você mostrou antes então prepare-se vai sentir o custo amargo da derrota de novo e agora será pelas minhas mãos eu deixei a gente vai conseguir falar coroa ainda não aceita não aceita não aceita caramba esses dois são muito fortes o que aconteceu com aquela sua cara de paisagem cala a boca uma vez anulada a força fica tão frágil não é eu estou até conseguindo ouvir seu coração trem o medo de se tornar o pacote que era antes então o que eu conheço o início não vai funcionar O que você acha? Ai sim, eles conseguiram Esses dois não sabem parar Eles são demais Você arriscou tudo apenas para tentar detê-lo, foi isso? Mesmo se eu falhasse Eu tinha certeza que você ia dar conta do resto Então anda logo e acabe com ele Quanta honra você confiar assim em mim Pode deixar Eu não confio não Eu não confio O Jiren fez um bom trabalho O Jiren fez um bom trabalho Esse quarto vai vir o caminho É mesmo uma pena É uma pena não ver sua cara de tacho no fim das contas O que está fazendo, Jiren? Ajoelhado na frente de um inimigo É nessa situação patética que você vai acabar Vamos, levante-se, Jiren! O seu amigo é bem irritante Eu não tenho amigo algum Vamos, conte mil o que aconteceu Onde foi que seguiu se fortalecendo todo esse tempo Mesmo sem confiar em ninguém Vamos, me diga, lute pelo seu orgulho até o fim Você pode não acreditar em sua própria força agora Mas eu acredito Até o fim É, não é uma situação de discussão Você é forte Mas o seu amigo deixa ficar rogando demais Saiba que é Mais forte do que qualquer um Vômito Cala a boca Obrigada por nós Vamos aí, Frisa! Não segue o seu Kik! Não me dê ordens! Aumente mais a sua energia! Não me dê ordens! Os dois aí! Aguideci-me! Manda quanto tempo! Manda! Os dois aí! O que é isso? 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 O atrás do cumprimento dessa promessa tem, sei lá Tipo, uns mas dois animes com ela e isso nunca aconteceu 省отивos Então cuidado ao confiar nas promessas que o Goku faz Que podia ressucitar o Zичесみ Essa sua ingenuidade é que me refira o estômago, mas neste momento, eu agradeço muito por você ser assim. Já terminaram de discutir a relação? Só por cima do meu cadáver. Eu vi isso! Eu vi isso! Eu vi isso aqui em cena, que eu já gostei de uma Frieza com a Aurela na cabeça. Nossa, mole! Meu Deus! Eu vi isso aqui em cena, que eu vi isso aqui em cena. Eu vi isso aqui em cena, que eu vi isso aqui em cena. Eu não quero o Frieza lutando do lado deles. Por isso que o 17 tinha que ficar na retaguarda? Pra ele ser, tipo, o único a sobreviver? 17 MVP! Ah, caramba! Frieza! Cala essa boca! Nem comece a me agradecer! Eu já fico satisfeito só com a sua palavra, você entendeu, Goku? É, eu sei muito bem disso. O lutador Jiren saiu da arena. Aham! Então o Universo 11 agora será eliminado. Jiren. Obrigado. Obrigado por quê? Eu tratei todos vocês com muito desprezo durante a luta. Jiren, pode não ser a hora. Eu sei que a gente acabou de lutar. Mas quero que saiba que eu não estou satisfeito apenas com isso. Talvez você não goste do que eu vou dizer, sei lá. Mas acredito que tanto eu quanto você ficamos mais fortes durante essa luta. Temos que repetir a 12. É tipo uma na lei? Ele era impressionante. Verdade. Número 17. Já decidiu o que você deseja? Viajar com a minha família. Além, caralho, eles simplesmente deixam de existir? Eles não vão nem... Ganhar a auréola? Olha lá, são... Décimas super-esferas do dragão. Por favorzinho. Ah, não, eu não sou para fazer o que eu quero. E agora, número 17, pode fazer o seu desejo. O que está acontecendo? Pode pedir o que quiser, né? Ele pode fazer tudo, né? Vai realizar tudo. O que vai querer? Traga de volta todos os universos eliminados. Quero que restaure todos. É tipo, estou nem aqui. Ele não vai dar nada. É tipo, estou nem aqui. Ele não vai dar nada. É muito lestoso. O que aconteceu aqui? Quero! Quero! Caraca, a gente está viva! A gente está viva! Estão viva! Valeu, mestre. O senhor, eu mesmo. Com a sua palavra. Valeu! Vem na gente para alcançar o nível de super saia de incrível. Ai, pode esquecer que eu não vou agradecer. Vire logo. Ainda eu volto a disponibilizar os próprios universos, né? O Sengoku, depois de tudo, disse que queria lutar comigo outra vez. Eu... Vivi a minha vida presa ao passado. Não consigo criar conexões com ninguém. Jiren, você sempre foi covarde assim. Hã? Naquela luta final, você tentou corresponder às nossas expectativas e esperanças. Quando se ergueu naquela hora, não achou que pela primeira vez, uma conexão entre nós foi criada? A próxima vez que nos encontrarmos com eles, não perderemos, entendeu? É claro. Na próxima vez, eu decidi. Até um dia desses, só um dia. Até um dia desses, só um dia. Número 17! Hã? Volta aqui, homem! Agora me dá no filme? Deus, sai mais! 10 horas da manhã. Você tem certeza disso? Você tinha falado que queria viajar o mundo. com a sua família. Tá tudo bem. Vierta-feira a gente viu o filme. Eu acabei salvando vários universos. E não se preocupe comigo, porque eu dou conta sozinho do meu trabalho e da minha família também. Valeu mesmo, número 17. Hã? A culpa é sua, eu acho. Vocês dois estão ficando bem parecidos, sabiam disso? Se já terminamos aqui, poderia fazer o favor de me mandar depressa para o inferno? Mas já é presa. Calma aí, você ainda tem um tempinho, não tem? Ficar vendo todos com seus finais felizes? Já é praticamente um inferno para mim. Então me conta uma coisa. Por que você não aproveita isso e fica feliz também, Frieza? Pronto. Hã? 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 Oxi? Ele ressuscitou? É um presentinho do Sr. Bills para você. Ele disse que você fez um ótimo trabalho no fim das contas. Tem certeza disso? Não tenho intenção alguma de deixar de ser quem sempre fui. Se isso acontecer, aí eu vou e derroto você. É mesmo? Isso é o que nós vamos ver. Goku! Eu sei o que eu conheço essa frase de algum lugar. Tipo, o discurso do Goku, a conversa do Goku com o Piccolo foi algo parecido? Mesmo? Se isso acontecer, aí eu vou e derroto você. É mesmo? Isso é o que nós vamos ver. Goku! Viu, viu! Foi tudo super divertido, né? Foi muito demais, né? Olha, eu sinceramente fiquei muito surpreso com o desejo do 17. O grande Zenyu já previa exatamente esse resultado. Hã? Supremo sacerdote? Que o guerreiro que restasse por último teria a virtude de pensar nos outros universos e pediria que fossem reestabelecidos. Olha, eu não deixo só tudo pra se fazer a mesma coisa, não. O que não queria acontecer? Se um desejo egoísta fosse feito pelo guerreiro, o tudo-poderoso Zenyu teria que eliminá-lo por completo. Ai, 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 ai. Esse torneio foi uma batalha bem dura pela sobrevivência. Ainda bem que o 17 abriu mão do cruzeiro com a família. E para essa viajar com a família? O Zenyu tivesse alguma coisa em mente e esperasse que o senhor Goku e os seus amigos pudessem mudar alguma coisa. Que as pessoas mortais pudessem mudar. Né, né, Goku! Eita, espera assim, não. Eu estou sombrando de validade. Esperem aí, grande sem noção. Que tristeza de conversar com calma uma outra hora. Eu estou enxergando, mas se você está descançando, já estamos nos retirando. Há vintes do universo 7. A luta de vocês foi muito boa. E também vocês fizeram um estande do desejo. Né, Goku! Você vai voltar aqui? Ah, mas é claro, eu prometo. Até mais, hein, Ozinho! Hã? Hã? Tá! Hã? Hã? A gente resolveu ver se não fizeram então, né? E aí, tipo, os planetas não questionem. Já dá para os universos mais fortes. O que acabou? Já acabou. E, tipo, depois dos filmes, acabou com sempre. Esperava ser resultado. Esperava ser resultado. Eu acho que não faria sentido um resultado diferente. Depois, né? Os filmes 3 e 4. Muitos reactions, oh my god. Cara, eu quero rever e reescutar o som do cantito de novo. Só para entender, pegar as repressões. É a irmã da Buma, né? É a irmã da Buma, né? Esqueci o nome. Você é a esposa do 27? Nossa, eu reparei na irmã da Buma e não na esposa do 27? Eu tô tentando deixar o 27 a esposa dele. Eu acho que não é um barato. Desculpas pela minha demora Mas o grande Imperador do Universo Está de volta Eita, Karoto, e o seu instinto superior? Cadê ele? Eu não consigo usar Eu acho que consegui usar sem querer por ter ultrapassado meu limite no torneio Ah, é? Então fique sabendo Que eu vou conseguir um poder ainda maior que esse Calma, Vegeta! Cala a boca, você é a última pessoa Já está saindo nada que voltando que vem? Quer saber? A gente pode ficar ainda mais forte, Vegeta! Mas é claro, não esqueça Que a força de um Saiyajin não tem limite sem limita! O desafio sem fim Para ultrapassar seus limites continua Quando um novo inimigo poderoso Fugir e ameaçar a todos As aventuras de Goku e seus amigos continuarão até que ele seja derrotado Eu não consigo nem nunca sair Até um dia desses, pessoal! Até um dia desses, pessoal! Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.